A imagem que você vê é do pequeno Miguel. Nesta foto, ele já está sem vida. Três dias de vida. Miguel foi morto pela própria mãe, com uma facada no peito. Você que está acompanhando o Cidade Alerta Londrina a partir de agora, são seis em ponto. Essa mulher que você vê aí ao lado do delegado, é a mãe dessa criança, 18 anos. Ela diz que sofreu a tal da depressão pós-parto. Ela disse que foi tomada por uma força que fez com que ela assassinasse o próprio filho. Uma mãe que, de acordo com a família, de acordo com os amigos, esperava o nascimento do pequeno Miguel. Assim como todas as grávidas, assim como você que me ouve agora, minha amiga. Você, meu amigo. Assim como tantas outras mulheres grávidas na pequena cidade de Faxinal. 20 mil habitantes. Há mais ou menos uma hora aqui de Londrina. O parto era um momento muito esperado por todos. Só que foram 72 horas. Por apenas 72 horas, ela esteve nos braços dessa criança. Porque ela, com o uso de uma faca de cozinha, esta faca que você vê aí, ela tirou a vida do pequeno bebê. Ela foi presa. Ela está presa em flagrante por homicídio. E a polícia agora quer descobrir. Será que realmente ela sofreu com a depressão pós-parto? Será que ela pode ser perdoada por esse crime? Até que ponto esse sentimento que toma conta das mulheres, pouco depois do nascimento de uma criança, pode provocar atos extremos como esse? O repórter Sérgio Guibeiro foi até a cidade de Faxinal. E a reportagem que você confere a partir de agora é exclusiva. Enche a tela do Cidade! Durante o depoimento ao delegado, Amanda Ferrari de Castro Batista, 18 anos, chora, aparentando estar confusa. Não conseguia dar explicações do porquê matou o filho de apenas três dias de vida com a facada no peito. Você pode me dizer como é que foi? Não, não precisa ter medo. Pode me explicar, só para a gente esclarecer e ficar bem, até para eu poder fazer, entender o que aconteceu, né? Eu preciso que você me dê detalhes do que aconteceu, o que houve. O neném estava chorando muito, como é que foi? Em alguns momentos, a jovem aparenta tranquilidade, olha para a tia que a acompanha e, mesmo assim, não consegue explicar o que aconteceu. Eu estava chorando muito e aí, devido a isso, você ficou nervosa, você já não estava bem. O delegado ouviu a mãe, o irmão e a avó de Amanda no sentido de esclarecer o crime e entender, assim, o que levou a jovem a assassinar o próprio filho. No interrogatório, a Amanda, ela vê-se que ela sofre de alguma espécie de perturbação, porque ela não conseguiu me explicar, me trazer detalhes. Ela está muito chorosa, né? Até por essa condição aí de ter dado à luz a criança há poucos dias, né? Então, assim, ela não me deu detalhes para que eu entendesse exatamente o que aconteceu, que só ela poderia dar esses detalhes. Na residência, né, mora a Amanda, o irmão, a mãe e a avó. O irmão, ele dorme na sala e a avó dorme com a Amanda e o bebê num quarto e a mãe no outro quarto. Ele disse que, por volta aí de pouco antes das três horas da manhã, a Amanda teria levantado com o bebê e teria ido para a área externa da casa, área externa da casa. Nesse intervalo, a mãe da Amanda, né, e da testemunha, levantou-se para fazer um mamar para a criança, que a criança lá já não estaria mamando o seio. A avó levantou para fazer uma mamadeira com leite especial para a criança. Nesse momento, a mãe levanta-se, a Amanda, que estava na área de fora, retornou para dentro da casa e foi para o quarto, colocou a criança na cama. Aí, a testemunha, né, o irmão da Amanda, foi até o quarto, né, que ele achou meio estranho, né, ela ter ido para o lado de fora, depois voltado. E ele chega, a criança estava enrolada em uma coberta, ele abre a coberta e já vê manchas de sangue na roupa da criança. Mancha de sangue e a criança ainda se movia. Nisso, ele vai até a avó, né, vai até a avó, acorda a avó, né, dizendo que a Amanda teria acredito a criança, né, e também ele viu uma faca com grande quantidade de sangue lá na residência, faca essa que também já está apreendida aqui nos autos, e a avó é quem presta socorro à criança, né, cata a criança e leva para o hospital aqui para receber o atendimento. Mas, de acordo com relatos policiais militares, o bebê já chegou praticamente sem vida lá. Ricardo Augusto de Oliveira classificou o caso como homicídio, e não infanticídio, já que, segundo ele, a moça tinha conhecimento e ciência do que estava fazendo. Além disso, há vários hematomas por todo o corpo do menino, o que significa que ele possa ter sido espancado antes de morrer. Eu vou indiciá-la por homicídio justamente por esses dois argumentos, né, situação 1, que o parto já foi faz alguns dias, e também pelo fato da criança apresentar essas lesões, aparentemente lesões corporais aí por todo o corpo, né, braços, perna, costa e a região do olho. Eu creio que ela tinha plena consciência do que ela estava fazendo. Até eu, uma da única pergunta que ela foi clara, foi quando eu perguntei, é, você esfaqueou a criança? Esfaqueou a criança? Ela falou que sim, não, foi eu que esfaqueei. Psicólogos e assistentes sociais da prefeitura, além de um médico, vieram até a delegacia de Faxinal. Conversaram com uma jovem de 18 anos, tentaram entender o que teria acontecido. Porém, ela não passou informações concretas, está com dúvidas e muito abalada psicologicamente. Um pouco de depressão pós-parto, mas agora ela ficou com agitação psicomotora, que é, alterou mais coisa dentro do cérebro dela. Então, a parte nervosa dela, o estresse, a própria situação que agora ela viu que ela fez, o que aconteceu com essa criança. Então, são consequências que vão surgir nela outros problemas. O senhor acredita que no momento do crime, ela tinha consciência do que estava fazendo? Difícil de saber. Não dá, não tem jeito nenhum, porque estava, acho que a mãe dela, a avó da criança estava junto, eram as duas, não se sabe o que aconteceu. Ela não falou nada, absolutamente nada, até agora. Parentes e amigos de Amanda Ferrari, tentaram buscar explicações sobre o ocorrido, porém, não conseguiram. Todos abalados, as minhas irmãs, as minhas primas, as tias, não tem. Nós trabalhamos com crianças e o amor é muito grande por criança. Então, não tem. Não temos palavra, não tem palavra para descrever o que eu estou sentindo. Como é que foi saber disso, ter essa notícia de que ela matou o próprio filho? Indescritível. Não tenho palavras para falar. Para vocês, o que é saber do serzinho ali, você vê ele, não tem. Tem que ter muita coragem ou uma parte psicológica muito afetada. Ela mostrava realmente sinais de que faria tal coisa? Não. Não tem. Ela estava bem assistida com a nossa família, né? Minha prima, minha irmã, estava querendo levar ela para ficar pelo menos uns 40 dias de repouso com ela. E atender a criança, dar o apoio nos primeiros dias. Mas não deu sinal, não. E agora, o que fazer? Não sei. Vamos ter que dar apoio um ao outro, apoiar ela, porque ela tem 18 anos, né? E a família tem que apoiar e ver que tiver que ser, a justiça vai encaminhar da melhor maneira possível. E a cidade, com cerca de 25 mil habitantes, parou. Não se fala outra coisa nas ruas, senão a morte do bebê. Ninguém consegue entender o que leva uma mãe a matar uma criança recém-nascida. Porém, ao serem perguntados o que teria acontecido, as pessoas pensam um pouco antes de falar. Ninguém quer julgar a jovem de 18 anos. Eu fiquei horrorizada. Fiquei muito triste. Eu acho que é devido à imaturidade dessa mãe. Não é normal, ela não deve estar normal, pode ser que ela esteja com um caso de depressão, pós-parto, né? Quem somos nós para julgar? Mas assustou. Muito. É um caso chocante, né? Mas a gente não pode, tipo, julgar a mãe. A gente tem que orar por ela, né? Porque a gente não sabe o que realmente, né? O que ela está se passando, né? Mas é um caso muito triste. Chocou? Chocou. Fim de mundo, fim de... Aconteceu um negócio desse, né? Amanda Ferrara de Castro continua presa na cadeia de Faxinal. Ela deve passar por uma audiência de custódia ainda essa semana. Aí o juiz vai definir se ela deve continuar na delegacia ou ser encaminhada para uma clínica psiquiátrica. A mãe assassina vai responder por homicídio. Se condenada, pode pegar de 12 a 30 anos de prisão. A mãe assassina vai responder por homicídio.